Chegou uma nova atualização no Honor of Kings e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo de novo que chegou no Kingswift, tá bom? Eu sou o Vitor do Canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo! Ó, aí chegou novas informações sobre os eventos da cartão do dia 5v5, tá? Tem que fazer login por alguns dias, tá? Para garantir as recompensas desses eventos, ok? Tá bom, tem que fazer login por 5 dias para ganhar cartões e para conceder 3 benefícios Que é a proteção de estrelas em partidas, drop de estrelas em partidas e o período de dia 29 ao dia 05 do 5, ok? Também temos eventos compartilhar e sortear, você terá que compartilhar e sortear para ter chance de ganhar baús de todos os... Baús de heróis e visuais e baús de todos os heróis, de qualquer herói ou visual e mais, tá? O evento acontecendo no dia 29 do 4 ao dia 03 do 5, ok? Também temos eventos 5x5, todos os heróis e visuais compráveis, grátis, por tempo, limitado! Olha que maravilha! Heróis de graça, hein? Para quem gosta de ter heróizinho de graça aí, o Ocapa vai dar herói de graça nesse evento do dia 29 do 4 ao dia 21 do 5! Bastante tempo, quase um mês aí, de heróis de graça! Que maravilha! Visuais e heróis, tá? É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! E outro evento que vai acontecer no dia 29 do 4 ao dia 01 do 5 é dia 5 pontos de bravura do rubá! Ganho o dobro de pontos de bravura de partidas ranqueadas, ouro e XP de partidas! Então, você tem mancha de chegar a XP aí! Vamos ter herói de graça, vamos ter dobro de herói... É basicamente assim, conquiste todos os heróis que tem no King's Wife que você conseguir jogar! É basicamente esse evento 5x5, tá? Mas temos heróis grátis, que vai acontecer do dia 01 ao dia 15 do 5, beleza? Acumule logins para obter qualquer herói de graça! E um monte de fragmentos de herói grátis também, beleza? Então, temos recompensa de primeira vitória, aquele evento, eles continuaram, tá? Faça login diariamente e jogue partidas para ganhar muito ouro no período do dia 01 ao dia 31! E além desses novos eventos, novas skins estão chegando no Honor Cop King, sim! E aí, vamos começar aqui, tá? Testando a nova skin aí do Lichin, beleza? Tô usando ela aqui da forma normal, da forma básica dela. Eu usei a primeira habilidade aí, o dash é bem bonitinho. É uma skin bonita, tá? Temos aí também a segunda habilidade, que é bem interessante, é uma skin bem bela. Agora eu vou colocar zero de cooldown, para vocês verem aí como que vai ficar essa skin no zero de cooldown. Vou upar agora para vocês verem como que ela fica na forma vermelha. Olha que bela, bela, né? Bela demais essa mudançazinha aí, né, que teve. Vamos aumentar aqui todas as habilidades. Todas as habilidades? A Dixão tá falhando. Ó, vamos lá. Ataque básico dela, bem bonita. Mas que bonita, tá? Eu vou comprar, não sei você, mas eu vou comprar, tá? Usando aqui a primeira habilidade, que ele bate mais rápido. Vamos usar também a segunda habilidade, que dá aquela facada bruta. Bruta, é bem bonito. Mas isso aqui que vai ser legal para vocês, ó. Isso aqui é sensacional. Olha como que é a terceira habilidade, velho. Olha como que a terceira habilidade é bela, gente. Mais uma vez agora, sem ter nada. Muito, muito, muito bonita. Agora vamos mudar aí como que é a transformação da primeira habilidade vermelha para... Na verdade, para a forma vermelha da forma amarela. Ataque básico da forma amarela. Primeira habilidade da forma amarela. Vamos usar também o ataque acumulado da primeira habilidade. Tá bem, 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 bem bonita, né? Vamos usar também a segunda habilidade, que também dá muito dano. Muito interessante. Tá em conjunto ali, beleza? Então é uma skin com muito efeito bonito e muito efeito interessante. Também agora vamos usar a ultimate dela, que é bem bela essa skin. E lembre-se, essa skin custa R$1.350 na primeira semana de desconto. Mas depois ela custará R$1.688, tá? Skin bem bonita do lixinho. O nome dela é Céu e Inferno. Está disponível a partir do dia 29 do 4 aqui no King's Wift. Além dessa skin do lixinho, vai chegar uma nova skin sensacional para o nosso querido Marco Polo. Ataque básico pela bem-teu, clica a skin básica, tá? Ataque básico pela bem-teu, clica a skin básica, tá? Ataque básico pela bem-teu, clica a skin básica, tá? A primeira habilidade quer dizer bem tranquilinha, tá? A skin básica pela bem-teu, tem muito o que mostrar. Temos também o Dash, o Dashzinho aqui, e a sua ultimate. Bem bonitinha essa skin, mas ela é básica. Então, ela vai custar 60 fichas no evento, ok? Sim, não tô ficando maluco. No evento ela custa somente 60 fichas, mas o preço original dela vai ser 488 fichas. Mas esse preço só vai custar no evento que vai chegar Marco Polo, cowboy estiloso, em promoção por tempo limitado. O evento vai acontecer a partir do dia 29 do 4 ao dia 5 do 5, que é a skin que vai custar 60 tickets. Então, perca essa oportunidade de comprar uma skinzinha legal do Marco Polo de casa. Eu vou comprar porque vai ser a única skin que ele tem no nosso servidor, beleza? Além disso, a nova heroína Lady Zen foi adicionada no nosso servidor. Vai chegar somente no dia 29 do 4, mas como você sabe, né? Eu já vou te mostrar como que ela é agora. Vem comigo. Oh, estou com a Lady Zen aqui no servidor avançado, tá? Então, algumas nuances podem mudar, alguma coisa de efeito e tal, mas basicamente ela é assim, ok? A habilidade básica, tá bom? E também ela tem uma passiva bem boazinha, tá? A passiva, ela aplica acúmulos nos oponentes a cada acerto de habilidade. Esse acúmulo pode ser em até 3, beleza? Causando congelamento e dano com acúmulos máximos, beleza? Ela também tem a primeira habilidade, que causa dano e lança ao ar os seus inimigos dentro da área do alvo, ok? Tem também a sua segunda habilidade, no qual ela dispara bolas em alvos, tá bom? E essas bolas causam dano e quicam entre os inimigos. Bem daorinha, mim, eu vou colocar ela com zero de coldom pra vocês verem, tá? Normalmente a primeira habilidade aqui, beleza? E a segunda habilidade. Se congelar é porque deu 3 acúmulos, beleza? Aí congela porque é a passiva dela. Também temos a ultimate dela, tá? Que a ultimate dela, ela dispara um jato de água, beleza? Na direção do alvo, bem daora. Por um tempo, após acertar o herói inimigo ou atingir o alcance máximo, o jato forma uma poça causando lentidão e dano aos inimigos, beleza? Bem daorinha. Essa parada dela de acúmulo, mano. É muito bom que você fica expalmando habilidade e combando com ela. Lembrando a nossa querida Lady Zen, vai chegar no dia 29 do 4 aqui no Honor of Kings, tá bom? A partir das meia-noite, tá? Então, meia-noite, a heroína estará disponível para se jogar aqui no King's Rift. Mas esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Muito obrigado até ver esse vídeo que tem aqui. Espero meu canal de lives, cortes ou redes sociais, que é tudo utilizando BR. Valeu, falou e eu fui. Tchau! Tchau! Obrigado.